Fala gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, estou de sair daqui de novo, né? Dessa vez eu vou, só eu, o motorista e meu cunhado, o Eduardo de Mondalu, né? A gente está indo em uma fazenda, aqui próximo, fazenda de um inscrito, né? E conheci também a irmã dele, é casada com o primo da Lu Aí a gente, até outro rapaz tem um canal aqui também de universo aqui da região, de Soledade lá Nasce daqui do lado Gravou já com ele algumas vezes E é assim, é uma coisa diferente, porque daqui na região, do sertão, né? É diferente a forma do manejo do gado Que o pessoal tem aqui e tem lá onde a gente mora Então a gente está indo lá agora, nós três Estamos indo lá conhecer essa fazenda Não sei se a gente vai pegar na ordem aqui agora da tarde Eles ordenham o gado duas vezes, né? Acompanha aí, a Lu vai ficar em casa, estão fazendo uma pamonhada Aqui na casa da mãe dela E ela está filmando tudo para vocês também O vídeo é com ela, esse da pamonha Com ela e as tias dela, as primas estão tudo aí Então vamos embora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e acompanha o vídeo Olha gente, estamos indo aqui Já saímos lá de São Vicente Estamos indo aqui agora ao município de Soledade A fazenda lá é localizada no município de Soledade, né Eduardo? É O município de Soledade é, o nome da fazenda é Fazenda Nova É produtora de leite Aqui no sertão paraibano Então vamos ver como que é, né? O sistema aqui no seu... Estou torcendo para que chegue na hora da ordem da tarde, né? Eles tiram leite duas vezes ao dia Aí vamos ver se a gente chega no... Há tempo ainda de... Pegar a ordem lá para mostrar para vocês como funciona, né? E aqui o sertão paraibano está todo assim, ó Todo verdinho Soledade tem mais serra do que São Vicente, por jeito nenhum, Eduardo? É, é isso São Vicente é quase toda planinha, né? Aham Você vê quando chega na cidade Daqui a pouco eu volto Ó, gente Estamos passando aqui para o açude que mandamos aqui, Eduardo? Tapuia Açude Tapuia É um ponto turístico aqui no final de semana, né? É Ó, é Lá pra frente é mais limpo, né? É Poxa, ali é que é bonito, ó Tem uns lajeiros ali, né? É O parro É O pessoal deve vim assar uma carne, né? Tomar um banho Vim, é só que as agarobas aqui estão sem folhas, essas aqui, ó Está sem sombra Ali atrás tem mais sombra Aqui já é solidado ou ainda é, São Vicente? Aqui já é de São Vicente aqui, hein? Rapaz, o tamanho de açude Ó, pô, ali vai Poxa, é só uma barragem aqui Grande mesmo, gente Chega aqui até Se ele enxergar as leixadas ou já está sangrando? Antes ele está sangrando, ele Só manda a parede um dedo, não? Olha lá, não está, é só Mas tem acesso lá? Tem Mas quando nós vamos lá na frente filmar Quando nós vamos lá na frente filmar É Bonito, viu? É O sertão assim, cheio de água, né, velho? Você vim aqui no período de seca mesmo É feia a situação, viu? E aqui mesmo chovendo, ó As estradinhas, hein? Boa na moda O aranha não desce o cabelo de moto, hein? E agora ele está molhado Se quando ela secar mesmo É demora o caviar, o barro É Ó, gente, chegamos aqui agora Fazenda Nova, o nome aqui, né? A sede da fauna, sei lá Aqui, ó Há muito tempo aqui, já é de vocês, né? Já É de geração em geração É O melhor daqui é de fora O que é do meu bisavô? Bisavô, veio para o vô, veio para o teu pai Agora está na mão do teu pai e de vocês, né? São muitos irmãos, João? Tem eu e mais dois Mais dois, né? A idade dessa de meu avô é cinco Cinco E do meu bisavô passou para cinco também Passou para o meu avô e quatro filhos, amiga Auto É, mil e duzentos hectares aqui, era todo Mil e duzentos hectares, sem dividir, foi? Ou já dividiram? Já dividiram com o meu avô e com o meu avô E dividiram com meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus pais Mas é muita terra ainda Vamos ali, gente, buscar as vacas Carro de entrega de geladeira Aqui é a entrada, gente Cerca de varinha assim É bonito demais ainda, viu? Opa Totózinho, hein? Totózinho Ele foi buscar as vacas ali agora E você gosta de ser vaqueiro, rapaz? Gosta? Vai trear leite com crescer? Mas é o nome? Luiz Henrique Luiz Henrique Palpado Se escondendo só, Milton? Só está quente Vai ali A gente vai esperá-los aqui na porteira Já estão vindo ali, gente Vamos lá Espantada mesmo Ô, João Ô, João O que é que nós sai daqui? Pronto Ela não ia nunca aguentar leite Virar o Mia Lindy Acabou de leite Aí falou, gente Que agora nesse período de tempo De inverno Que tem muita Muita vegetação verde, né? Aí deixa elas soltas no pasto Mas no verão É só no curso O tamanho dessa vaca aí É holandesa, né? É Se adequa mais o clima de vocês, né? Amarra aqui, né? Pode deixar aberto Pode deixar aberto? É O vidriozinho aí já está mojando, né? Está mojando já Dois anos já Já está mojando, né? Tem a precoce Aquela vaca lá, né? É mãe dessa aí? É porque, gente? Essa raça de vaca não engorda não, né? Engorda não O que elas comem, então elas transferem o leite Não é raça de engorda não Raça de engorda vocês vão conhecer o Angus, o Boi Nelore, né? Aí vocês vão ver o boi gordo Guzarar, se dava bem nesse tempo aqui, não dava também? Está tirando a média de quantos litros por dia? Mais que os ordenham? Aí no caso, juntando tudo, dá uma média de quanto? Dá uma média de uns 180 180 litros por dia, né? Aí, ó Produção boa Está mojando já, né? É, né? 180 litros de leite com quantas vacas? Em ordenha? 11 11 vacas em ordenha Está vendo? Sim É Então tem uma média acima de 15 litros de leite, né? É, a média acima de 15 litros Acima de 15 litros, gente Depende também Tem que contar de recém-parido, né? Aí os bezerros, vocês apartam logo ou deixam preso também? Não, os bezerros ficam preso Aí a poxa sabe não é de fato Porque tem gente que já retira logo, né? E aplica aquele negócio para soltar o leite, né? É, parece que não é Aqui vocês fazem natural? Natural É bom que é mais saudável para o animal também, né? Só porque agiliza, né, velho? Se não fosse na mão Acaba tirado Eu acho que Se tiver tudo recém-parido Chega uns quase 300 litros, não chega? Chega Tudo recém-parido Acaba para tirar 300 litros na mão, filho Acaba sofre, viu? Quando a gente chegar lá Que ela estiver Nordinho A gente mostra para vocês Olha, gente, que bonitinha ali, ó Aqui é criado solto assim, ó Olha, olha Estão estranhando Cirmada, é? Temperamento mais forte Quer pegar a cirmão do gi, né? Buim da vacaria, viu? Bez a Deus Pernambuco Comprar essa na feira? Caruaru Fica vendo direto esse vídeo aqui Olha aí, ó Está no seu aquela vaca, o buim está perto dela demais Está perreando, é É isso, no caso, esse é o reprodutor agora, no momento Filho de alguma daqui já? Não, esse aí é de fora Comprar de fora, né? Já está leite também, né? É, isso aí é cheio de napola E net de corte na terra vermelha Gado de leite também, né? Foi direto para as caixas da biágua, é? É, já produzindo um bocado de leite O bom é isso, né? Que você já traz um animal de qualidade Já sabendo que vai produzir Vai ser eminação, né? É É isso aí, gente Daqui a pouco A gente vira para vocês aí Começando a ordem aqui E atrás é um ronçado de milho, né? Aquele vídeo do Instagram que estourou Era aqui, né? É Para você ver o animal que tem zil, gente Tudo tranquilinho ali, deitado Tudo bem tratado Pelo fim, não é? Como eu disse a vocês Não engorda muito porque não é raça que engorda, né? É Tinha uns ali mais de ovinho, né? E as ovelhas, né? São as ovelhas Tem umas coisas de ovinho Mas botando um sacado Um bocadinho morto Nesse tempo Chega gorda lisa, ué Aquela do meio está mojada, né? Tá Ela fica presa aqui já para parir, é? A minha gata não parir Aí vai lá, por isso que aí cabia Bastante ovelha, não cabia? Se... Parir no mato É os bichos que tomam de conta O cacarapega por aqui também? Pega Gato mata, essas coisas, né? Gato mata, é Gato mata é o que pega mais É, rasga os bichinhos, né? Novos, né? É Olha aqui, rapaz É bonita a região de vocês, viu? Principalmente nesse tempo, né, Júlio? É Aí o estilo é aqui mesmo Aqui é para trás, né? O estilo é É faz um ali E tem outro Isso aí dali Escavado ou do cimento? Escavado com a lona, né? Escavado e bota a lona Embaixo em cima Lá tem gente antigamente O pessoal mais antigo Fazia muito com cimento Fazia as paredes De cimento já Aí perde, né? Pede muita ração Aí melhor comprar lona É, a gente não abre um estilo Agora eu gasto duzentos conto de lona E pronto Nós não pede quase a de ração Fica tranquilo E alimento E fica o alimento segura aí Para a vacaria, né? O ano todo A gente não abre um estilo Aí tira cinquenta sacos Aí fecha de novo, né? Pronto Só tira o que vai usar Naquela semana ou mesmo, né? A gente abre e fica tirando Dois sacos por dia Aí fica arrabando naquela moa Entrando em umidade, né? É Aí perde o trabalho todinho que teve Chegava no final do cílio Tinha perdido quase a metade do cílio Mas rapaz Aí é ruim, né? Aí apurdece Agora será que tem esterco aqui? Para adubar as terras e pipaquei Aí daí a gente não atira Deixa passar uma cura aí Para botar a gente na palma Na palma, né? É a uriha de elefante Ou da outra? Não, a uriha de elefante Que a gente tem Na agisteta Agisteta Já já é contra Cochonídea, né? Contra a Cochonídea É uma doença que ataca a palma A gente aí Murcha, vira Morre É uma doença branca que tem Mas tem muito da outra aqui Da pequenininha, né? É, agora não acabou Lá o pessoal conhece Diz que essa outra é mais doce, né? O gado gosta mais Gosto mais Aí as bezerrinhas vão com o cabrejo, né? É Já vai para ir acostumando Vai acostumando já Olha, né? É a futura matriz Futura matriz As fêmeas sempre ficam aqui É E os machos vocês vendem? É, os machos quando estão assim Da rotinha assim Aí vem, vem, vem Deixa Solta Para ficar com o chão Fica na solta, né? É, mas fica na solta Muito demais, Pia Você vê, gente Que é um animal bem tratado Que é tudo Mancinho Fica para aqui Nunca ouvi minha voz É aqui do lado da pessoa É fêmea ou macho? É macho Macho Bonito demais Daqui a pouco eu volto com vocês aí Ó, gente Aqui O pessoal usa muito O boi na carroça, né, primo? É Aí este Galeguinho aí está amassando para ele Ir para a carroça É Agora Vamos lá A costa da palma, hein? É Isso quando chegou aqui Cria porca, gente É isso aí? É É aquele negócio Eu acho bonito assim Quem mora no sentido Queria de tudo É Eu quero morar num lugar desse, né? É Eu acho que é a ponta São de mim Fazer estilo, né? Bonito demais a região Bonito mesmo Se eu me acostumasse no sertão Que aqui, gente Terra é barata, viu? É Eu acho que tudo, né, William? Fazer mais um sentido Não é isso? Porque a gente quer criar lá Ah, é complicado Você se adaptar de uma hora para a outra Porque aqui vocês estão as puras chuvas, né? E aqui, rapaziada Os porcos são O chama Mangueirão É o chama aqui também ou não? Mangueirão, né? Tem um porco ali Esse é o reprodutor barro, não é? Não é Pietra, não é? É Isso é pia Estão aqui também, né? É Estão lá no outro lado Do outro lado Está engordado, né? É Para aprontar, é Agora eu passei tudo para... Olha Chegamos aqui agora Na palma Isso aí tudo é palma ali para baixo, né? Esse milho ali, você também? É Dá a mesma idade do outro aí ou é diferente? Esse aqui, dá a mesma idade Mesma idade, né? É Esse ali se faz outra, a lagarta De uma lagarta aqui é com Deus Esse é qual? O feroz, Luíto? Esse milho? Sim Esse milho nós chamamos aqui de... Dá lá... De... Foi especial, né, rapaz? Da cimento dele Mas é mais resistente, né? É Mais resistente Esse que não dá o cimento dele Não é igual Olha aqui o partido de palma Bonito, gente É Você já replanta, né? É, aqui já é a raquina da palma também, cara Eu vou trabalhar aqui a raquina, só Aham É lá que eu usei um produto aqui Para matar o mato O herbicida E já replantou o milho no meio É O rapaz disse que não nasceu Eu disse que eu vou fazer o teste Para ver E a lavoura do meio Depois do herbicida, né? É É, isso é conversa É, isso é conversa Já vem nasceu no Zalú Olha, tem uma dosagem Você vai ficar botando na dosagem, né? É, tem isso A gente tem que botar de imagem Estraga a terra É, eu vi uns caras aí Estava botando 150 gramas Não pode, não pode No máximo aqui O mato para estar do meu tamanho Eu só uso Oito de setenta Ó, para vinte litros E se não trabalhar com isso Não tem que me limpe, não? É, tem não Se for um rocinho pequeno De alguém para a gola grande É Esse que eu fiz dois mil serviços Dois mil dias só Terminou todo o serviço, né? Um mato para dois tamanhos Aí cheguei de plantar Para a palma Para a rainha do meu Está vendo E aí vocês Aqui vocês arrancam a palma, né? É E o mato aqui Pobre mesmo, sabe? Aham Aí a sombra Aí sai, é Aí sai mais barato Você arrancar, né? E replantar Isso aqui está com o quê? Quanto tipo de plantada? Replantada? Um Aqui está com seis meses Seis meses De dois anos está bom, tá? Nossa, dois anos De três anos Eu já estava E para que não tenha Estruma ali, né? Ah, aquele lá Já está aí para vir para cá É, eu já tinha Estou plantado também Ali era uma casa antiga, era, Rúlito? Ali não Ali era um parque de raquejada Que tinha ali Que era? Era uma casa antiga ali Quando eu ia levantar Aí foi desativado Pia para aqui, gente Que benzo a Deus, né? Aí foi abricado As bicidas aí Nesse santejo aí Esse milho é aquele Que pode passar as bicidas nele também? É, pode Mas só que tem as bicidas Propra aí Propra o milho, né? Lá também o pessoal planta desse Só que aqui eu passo as bicidas E aí eu passo a planta aí Olha quando o marido morreu Já nasceu no limpinho, né? É, nasceu em minutos, ó Não é bonito demais A região não precisa banho demais E aqui, gente, eu estou Ficando em boa Todo canto aqui onde eu passo Pega em boa Fruta boa Olha, a palma aqui já está no No ponto de ele arrancar E já passei para o gado Não, aqui vocês têm o prevenido, né? É Que Deus Que Deus livre De pegar uma seca Vocês têm o que alimentar o gado E o sertanejo tem que fazer isso, né? Tem que buscar inovar Buscar umas parcerias aí Com o governo, cooperativo Essas coisas A situação Olha o jeito que está arrumado aí A diferença que está, né? Aqui você tem Dá para ver Nítido mesmo Fosse limpar isso aqui na mão Fosse Fosse pagar o trabalhador Fazer tudo Eu passei o meio dia aqui Tá vendo? Quebrava a agulha da palma Quebrava tudo, né? Quebrava A gente tem que limpar Não, aqui nós A gente tem A mão de nada é difícil, ó Para arrumar a gente Para trabalhar, né? É No caso é só tu, teu pai e teu irmão Que tocam a fazenda Bonito demais, viu? Aí eu passei esse pedaço Daqui e aí Meu destino E está lindo desse jeito Olha, esse aqui já passei Já faz dia, já Mais tempo, né? Mais tempo Mas já está zero Acho que dá para você ver Toda diferença, ó Esse aqui é o ano passado Ela não passa nela, não Esse pedacinho aqui, né? Aí você viu o tamanho Daí raquete, né? Tanto de olho que ela já botou, né? O tanto de raquete E o algo E eu não tenho que botar A bichinha nela, não Essa dali também aqui, não Tá atrás de linha Então aí você Um pouquinho aqui eu passei Para fazer o teste, né? Você já fez o teste agora E pode passar Aprovado, né? Aprovado Ali passou o ano todo Encoberto no mato Tá vendo? Esse aqui passou o ano todo Aí atrasou a bichinha Atrasou Foi? Ela está aí Fica boa demais Aplicar o herbicida, né? Aplicar Pronto Então é isso aí, gente Daqui a pouco a gente volta Agora lá na ordem das vacas Se Deus quiser Olha, rapaziada Lá a gente tem um arado, né? E aqui Chama o cultivador, né? Cultivador, né? Cultivador É para limpar E chegar à terra no milho Milho e feijão, né? O roçalgo que você tiver Você trabalha com ele, né? Ali está o boi da carroça Uma galinha com uns guineazinhos ali É isso que a turma está falando? É Capota Aqui conhece com capota, né? É, lá a gente chama de guiné Estrutura para muitas vacas Vocês têm, viu? Olha os pastos aí, né? Encercar os coxos Franguinho, capoeira aqui Um galinheiro aqui, ó Tem cachorro bravo aqui não, né? Sertão da Paraíba, gente O lugar bonito demais, viu? Olha, gente Está servindo aqui silagem agora De capim e elefante É quente demais Aí as vacas lá, depois que Sai da sala de ordenha Vem para esse curral aqui Passa a noite todinha aqui Até amanhã de manhã É, complicado Aqui já estamos com a bolsa de emboa Tiramos mais emboa, ó Ó, gente Estamos aqui agora tomando um cafezinho Com a dona Sandra aqui Mãe do João Vitor, né? É De primeiro café, viu? Muito obrigado Pela recepção aqui, viu? Eu estava trazendo para os meninos É, de férias assim, gente A recepção aqui dos Paraibã, né? O pessoal não conhece Recebe o pessoal tão gente Tão, assim Tão bem, no caso, né? Muito obrigado pela recepção de vocês, viu? Obrigada a você pela minha Muito feliz Eu nunca imaginei que você viesse na minha casa A senhora acompanha há muito tempo o canal, é? Acompanho Muito obrigado Muito obrigado mesmo Então vamos aqui, gente Tomar um cafezinho Queijo de coalho Pão Bolachinha ali E uma aguinha O foco aí está aqui, tá? Madração dos Paraibãs é o cafezinho da tarde, né? E tem que tomar Fazer desfeita, né? Isso aí, gente Daqui a pouco eu volto Começando a ordem A gente está aqui agora A gente está aqui A gente está aqui A outra, olha Essa aqui estava O caldeirão mijou pouco Agora a outra É O ouro branco aí, ó É quanto tempo cada um? 3 minutos 3 minutos para a ordem é uma vaca 2 minutos 4 minutos para a espalda Ela já está Estou acostumada Que nem se importa 3 minutos Não é Estamos colocando na outra Aqui, ó 4 minutos 5 minutos 5 minutos Quanto tempo 5 minutos 6 minutos Quanto litro é essa? 25 litros Cada tambor desse, pega uns 50? 45 Muito mesmo o processo aqui, viu? Queixão de meia hora, você faz o serviço das vacas tudinho Olha, eu já tava esperando, ó E os técnicos tão ali, ó Os veterinários Que coisa linda, gente, ó Terminou de mamar Terminou de tirar o leite ali, o bezerro já vem mamar A próxima já é aquela ali, ó Olha E o processo se repete agora, novamente, a mesma coisa Vai comer a ração ali, enquanto dada, enquanto faz a ordenha Terminou Solta o bezerro pra limpar Mamar o leite Tem umas caras espertas, né? E o bezerro já é grandinho dessa, né? 4,6 Tem quantos aí? Quantos? 21 litros Tem mais ali, o outro eu já achei, ó E você, moça? Você é a outra? Eu não me puse, amigo Você enjoadinha, né? É Agora eu não sou aquela menina A menina só pra soltar, eu sou frio É aí, ó Mais um saindo E aí, joelho, quanto, Rito? 23 23 33? 33? 33? 33? 39? 39? 40? 41? она 41? 42? 42? 42? 43? 42? Aquela vaca ali é perigosa Ela só acostumou com o pai dele ali A gente teve até que sair aqui para ela Entrar no curral, estamos aqui do outro lado da cerca E ela está ali E o restante está só rimuendo aqui Esperando a hora de elas ir com o meu filho delas Só falta ela, não é, Vitor? Olha, finalzinho de tarde aqui agora A cidade de Soledade Paraíba Finalizando agora A ordem aqui dos animais Vai servir mais ração lá no coxa agora E ração para os bezerros lá do outro lado Olha Finalzinho de tarde Foda-se, só aqui no sertão é lindo demais Já se pôs ali Isso aí é bonito de se ver Deu quantos litros agora à tarde? Deu quantos agora à tarde? 70 litros 70 litros agora à tarde, né? De manhã sempre é mais, né? De manhã sempre é mais 80 litros já tem as vacas partando, né? Tem, já estão Finalizar o serviço, né? Por enquanto, dá a ordem pelo menos É Isso aí Levar o leite, né? Vou girar a câmera aqui para a gente estar encerrando o vídeo aqui Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo aqui Gostei demais de conhecer aqui o manejo de vocês aqui na Fazenda Nova, não é isso? É Conheci, tem o Instagram, gente, Fazenda Nova Vou deixar o link deles aqui embaixo Quem quiser vai lá acompanhar, eles sempre estão postando a rotina aqui no dia a dia na Fazenda E quero voltar mais vezes, se Deus quiser, viu? Gostei demais Deus abençoe vocês aí Continuem Nesse caminho aí que vocês estão De parabéns O gado bem zelado, bem cuidado Tudo organizado Gostei demais Acho que todo mundo aqui do canal vai gostar também Fiquem todos com Deus Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, gente Valeu Valeu, rapaziada